Quando adicionamos sal comum à água, sob a vegetação em temperatura constante, verificamos que, em dado momento, o sal não se dissolve mais. No caso do NACL, isso ocorre quando há aproximadamente 360 gramas de sal por 1000 ml de água. Se adicionarmos 500 gramas de NACL em 1000 ml de água, nas mesmas condições acima, estaremos preparando uma solução que será classificada como uma. Então, é sempre interessante para essas questões aqui a gente desenhar um esqueminha. Então, a gente tem aqui 1000 ml de água, 1 litro, certo? E a gente vai adicionar a esse volume de água 500 gramas de sal. A gente viu aí que você não pode colocar qualquer quantidade de sal nesse volume de água que vai dissolver. Você coloca uma colher, duas colheres, mas quando você chega a 360 gramas de sal para 1 litro, aí ficou saturado. Se você colocar um cristalzinho a mais, ele vai precipitar. Nesse caso, você colocou 500 gramas. O que é que vai acontecer? Vai dissolver normalmente aí 360 gramas de sal, só que você vai ter o que a gente chama de corpo de fundo. Vai ter um sal precipitado aqui, o excesso. Então, a gente vai ter uma solução saturada com sal precipitado. A questão não perguntou, mas é comum isso ser questionado, Qual seria a massa desse sal precipitado? É muito simples. A gente tinha 500, dissolveu 360 gramas. Então, precipitou aqui 500 menos 360, 140 gramas do sal. Certo? Então, valeu! Nós! Cada comprimido desse medicamento possui 600 miligramas de ácido ascórbico. O indivíduo dissolveu um comprimido em 200 ml de água. Considerando que, após a dissolução do comprimido, não ocorreu mudança de volume e que o ácido ascórbico foi totalmente dissolvido neste volume de água, assinale a alternativa que indica corretamente a concentração do ácido ascórbico nessa solução. A gente tem a fórmula molecular do ácido ascórbico, certo? C6H8O6. E a gente tem a massa molar, não para o ácido ascórbico, mas para cada elemento que constitui essa molécula. Certo? A gente tem para o carbono, para o oxigênio e para o hidrogênio. A gente já resolve esse probleminha. E você vê que as alternativas estão todas em milimol por litro. Esse milimol não é tão comum aparecer, mas é a mesma coisa de ml, miligramas, certo? Afinal das contas, é que a gente vai ter que dar, a gente vai ver essa concentração aí em mol por litro. Depois a gente pode converter para milimol por litro, tudo bem? A gente tem esse soluto em massa, em miligramas, e tem o volume da solução em ml, certo? Eu vou colocar essas anotações aí. Já vou converter para gramas, 600 miligramas de ácido ascórbico para 0,6 gramas e 200 ml para litros, vai ficar 0,2 litros, tudo bem? Mas a gente vai ter que converter isso de gramas para mol. E para isso a gente vai precisar da massa molar do ácido ascórbico. Aí eu vou fazer a massa molar para esse ácido aí, ácido ascórbico. Dessa forma, esse 12 é do carbono. Deixa eu só colocar o apontador laser aqui para ficar melhor. 12 é da massa do carbono. Esse 6 é a quantidade de átomos de carbono que você tem nessa molécula. Aqui o hidrogênio é 1, a massa terei daqui. E esse 8 é porque você tem 8 hidrogênios. E você já deve ter entendido por que 16 vezes 6. 16 porque é a massa molar do oxigênio e 6 porque você tem 6 oxigênios. Fazendo essa matemática, aqui você vai determinar a massa molar para o ácido ascórbico, que é 176 gramas por mol. Certo? Então, tendo esse detalhe aí, a gente consegue converter de 0,6 gramas para mol. Uma vez que 176 gramas está para o mol. Então, 0,6 gramas está para x mol. Fazendo essa continha aí, a gente tem 0,0034 mol de ácido ascórbico. Certo? E a gente vai ter esse mol, aliás, esse número de mols, em 0,2 litros, que é o volume. Aqui a gente tem o soluto em mol, o volume da solução. Dividindo isso daí, a gente vai ter a concentração em mol por litro. 0,0034 mol dividido por 0,2 litros dá 0,017 mol por litro. Lembrando que as respostas estão todas em milimol. Então, é só você andar a casa aqui para a direita, certo? 3 vezes 1, 2, 3 e acrescentar esse m de mili. Seria a mesma coisa aí de você converter mililitros, miligramas, como eu comentei lá no início. Não é muito comum aparecer milimol, mas é só você fazer isso daqui. Certo? Aí você tem sua resposta aqui em 17 milimol por litro. Duas situações A e B são representadas a seguir. Analise os dados e julgue as afirmações a seguir. Então, a gente tem essas duas situações, certo? Situação A e situação B. Nessa daqui você tem, na situação A, você tem 0,4 mol de açúcar e você tem 0,5 litros de solução. E na situação B, você tem uma solução 1 e uma solução 2. A solução 1 tem 300 ml e 1,5 gramas de açúcar dissolvidos aí, certo? Na situação 2, você não tem nenhuma informação aqui sobre o volume e a concentração. Em cima da setinha, indica que vai ocorrer aí uma diluição. Bora ver o que vai acontecer, né? Na situação A, a concentração molar obtida é igual a 0,8 mol por litro, certo? Isso daí vai ser verdade. Se você pegar 0,4 mol e dividir por 0,5 litros, você vai ter 0,8 mol por litro. 2. Na situação A, se duplicarmos o volume da solução, a concentração molar se reduzirá pela metade. Essa daí é uma pegadinha bem chata. Você tem essa solução aí de 0,5 litros, certo? Você tem essa solução. E você tem a concentração de 0,8 mol por litro. Se eu pegar uma amostra de 10 litros dessa solução, a concentração vai ser a mesma, certo? Então, vai ser mentira isso daí. E eu vou deixar essa observação para você, ok? 3. Na situação B, a solução 1 apresenta a concentração igual a 5 gramas por litro. Isso daí vai ser verdade. Se você pegar 1,5 gramas e dividir por 0,3 litros, você vai ter aí 5 gramas por litro, ok? 4. Na situação B, adicionando-se 100 ml de solvente à solução 1, a concentração final da solução 2 será igual a 2,5 gramas por litro. Bora só dar uma analisada aqui com atenção, certo? Está falando da situação B. A gente tem essa concentração inicial aqui. Essa é uma questãozinha sobre diluição, né? E você tem essa situação aqui, certo? A solução 1, ok? E você vai adicionar a ela, você vai fazer uma diluição, você vai adicionar 100 ml, ok? Qual vai ser a concentração final aqui para essa solução? Então, beleza. A gente pode... vai ser falso, certo? Eu vou deixar esse spoiler aí, mas vou justificar para você. Se a gente pegar a fórmula da diluição, concentração inicial vezes o volume inicial vai ser igual a concentração final vezes o volume final. O que a gente está procurando é a concentração final. Vou jogar esse VF de volume final para o outro lado, dividindo. Agora eu vou colocar os dados que eu tenho aí. 5 vezes 0,3 dividido por 0,4. 0,4 porque a gente vai ter esses 300 ml, 0,3 litros, mais 0,1 litros, que é os 100 ml que você está acrescentando, certo? Quando você fizer esse cálculo aí, você vai ver que a concentração na verdade é 3,75 gramas por litro e não 2,5 gramas por litro, certo? Então, a alternativa correta é aquela que diz que verdadeiro é A1 e A3, certo? Medicamentos na forma de preparados e injetáveis devem ser soluções isotônicas com relação aos fluidos celulares. O soro fisiológico, por exemplo, apresenta a concentração de cloreto de sódio, o NaCl, de 0,9% em massa, com densidade igual a 1 grama por centímetro cúbico. A. Dada a massa molar do NaCl em gramas por mol, 58,5, qual a concentração em mol por litro do NaCl no soro fisiológico, apresente os cálculos? Então, nesse texto, a gente tem a concentração em título e massa, certo? 0,9%. E essa pergunta A quer que a gente converta isso para a concentração em mol por litro. A primeira coisa que eu vou fazer para entender essa questão é olhar para esse 0,9% em massa. Isso significa que, se você tem uma solução de 100 gramas, dessas 100 gramas, 0,9 gramas é soluto. Outra coisa é essa densidade aí de 1 grama por centímetro cúbico. Deixa eu só colocar o apontador laser aqui. Pronto. Essa densidade de 1 grama por centímetro cúbico. Isso significa o quê? Significa que você tem 1 grama para 1 ml. Então, se você tem 100 gramas de solução, você tem 100 ml de solução. Então, pegando esse raciocínio aqui que a gente tirou do 0,9%, a gente pode imaginar uma solução onde a gente tem 0,9 gramas de NaCl em 100 ml de solução. A gente tem 100 gramas de solução, só que 1 grama corresponde a 1 ml. Então, 100 gramas corresponde a 100 ml. Então, a gente pode pegar essa massa de NaCl e converter para mol e depois ver como fica a concentração em mol por litro. Certo? Então, vamos lá. Peguei aqui 0,9 gramas e vou dividir por 58,5 porque é a massa molar. E aqui eu vou ter 0,015 mol de NaCl. Que está em que volume? Bem, a gente tem aqui o volume de solução de 100 ml, eu coloquei aqui como 0,1 litros. Então, 0,015 mol de NaCl dividido por 0,1 litro de solução. Então, 0,15 mol por litro. Então, está respondido aí essa primeira pergunta. A segunda pergunta é o seguinte. Quantos litros de soro fisiológico podem ser preparados a partir de 1 litro de solução que contém 27 gramas por litro de NaCl? A concentração aproximada deste sal na água do mar. Aí, novamente, apresente os cálculos. Então, basicamente, é uma questão de diluição. A gente vai pegar água do mar, porque não dá para beber, muito menos injetar em alguém. Mas a gente pode diluir até chegar à concentração do NaCl, aí correspondente à do soro fisiológico. Ok? Então, primeiro eu vou pegar aqui a concentração do soro em gramas por litro, certo? Aí eu vou fazer o cálculo, 0,9 gramas dividido por 0,1 litro. Então, eu tenho 9 gramas por litro. Ok? A gente quer chegar nessa concentração aqui. Aí você está falando do soro fisiológico. Mas a gente está partindo da água do mar, que a gente está pegando uma amostra de 1 litro. E como a concentração é 27 gramas por litro, você tem 27 gramas desse sal para 1 litro de solução. Então, eu vou colocar aqui a fórmula da diluição. Concentração inicial e volume inicial é da água do mar. A gente está partindo da água do mar e vai chegar aqui no soro. Concentração final e volume final do soro fisiológico. Vou organizar a fórmula, vou isolar aqui o volume final. Joguei a concentração final para o outro lado, ela vai passar dividindo. E adicionei os valores. 27, 1, certo? 27 da concentração aqui, ó, da água do mar. 1, 1 litro. Concentração final, 9, que é a concentração do soro. O que é legal para o nosso organismo. E aí, a gente vai determinar o volume final. Depois que você fizer essa continha, vai ter 3 litros. Certo? Então, a partir de 1 litro aí da água do mar, você diluindo, você consegue obter 3 litros de soro fisiológico. Ah, agora eu entendi! O cloreto de sódio é uma solução aquosa. Tem múltiplas aplicações, como, por exemplo, o soro fisiológico, que consiste em uma solução aquosa de cloreto de sódio. O NaCl, a 0,092% massa em volume. Os pontos 1, 2 e 3 do gráfico abaixo representam, respectivamente, soluções. Aí, você tem as alternativas. É saturada, insaturada, não saturada, né? O importante aqui é saber ler esse gráfico. Então, bora pegar aqui as coordenadas. Vamos começar pela temperatura, certo? A temperatura está aqui embaixo. A temperatura por gramas de sal em 100 gramas de água. É a solubilidade. A gente vai ter aí a curva de solubilidade. Aqui a temperatura, os pontos 1, 2 e 3. A gente tem uma temperatura aqui de 35 graus Celsius. Se a gente vir aqui para o lado, não vai ficar muito... Não vou conseguir colocar bem retinho aqui, mas eu vou tentar. Vindo aqui para o lado, a gente tem uma correspondência de 35 gramas. Como é que eu vou entender isso? É o seguinte. A 35 graus Celsius em 100 gramas de água, você consegue dissolver 35 gramas do sal. Aí, você tem uma solução saturada. Esse ponto 1 aqui é uma solução saturada. Agora, quando você diz... Olha aqui para esse ponto 3, você está dizendo o quê? Você está dizendo que tem 40 gramas do sal em 100 gramas de água a 35 graus Celsius. Tem mais do que em uma situação saturada teria. Então, você tem uma situação super saturada. E aqui, no ponto 2, você tem a 35 graus Celsius. Você tem 20 gramas do sal dissolvido em 100 gramas de solução de água. Dava para dissolver mais? Então, aí não está saturada. A resposta correta vai ser... A letra A. Saturada, não saturada e super saturada.